Good morning! How are you today? Como é que você está hoje? Tia Belly, tá com muita saudade de vocês. Mas, mesmo distantes, hoje nós vamos aprender um conteúdo novo. Muito legal e muito fácil. Nós vamos aprender os membros da família em inglês. Você sabe como é que diz família em inglês? Família em inglês é family. Vamos repetir com tia? Family. Muito bem, vamos aprender agora? Então, vamos lá aprender os membros da família em inglês. Let's go! Primeiro que nós vamos aprender é mamãe. Será que você sabe como é que diz mamãe em inglês? Olha aí, essa mãe, ela é a super mamãe. Mãe em inglês é man. E pai? Será que você sabe como diz pai em inglês? Olha aqui, nós temos o super pai. Sabe como é pai em inglês? É daddy. Ok? Daddy. Pai. E quem sabe como é que diz bebê em inglês? Bebê, eu sei que você sabe, porque nós já aprendemos como é que diz bebê em inglês. Bebê em inglês é baby. E irmã em inglês? Será que você sabe? Você tem um irmã? Será que você tem um irmã? Se você tem, você vai aprender agora como é que diz irmã em inglês. Irmã em inglês é sister. Sister. Mas será que você tem um irmão? Você sabe como é que diz irmão em inglês? Irmão em inglês é brother. Agora, lá no livrinho de vocês, tem essa imagem aí com os membros da família. Olha, a primeira pessoa que nós temos aí no cantinho do sofá, está escrito me. Me significa eu. Depois, nós temos esse menininho aí com o celular que é o irmão. Como é irmão? Quem lembra? Brother. Depois, nós temos o papai. Como é papai? Daddy. Depois, temos a mamãe. Mom. Temos o bebê que está no colo da mamãe. Como é bebê? Baby. E temos, por fim, a irmã. Como é irmã em inglês? Sister. Isso. Agora, eu já sei que você sabe de tudo. Que vai fazer a tarefinha bem direitinho. Porque você é muito inteligente. Vai fazer a tarefinha. Vai mandar a foto da tarefinha lá para o WhatsApp de tia Bélia. Ok? Tá certo? Então, um abraço do tamanho de bonito. E até a próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau. E aí? A CIDADE NO BRASIL